Você acha que o Ubermoto vai roubar a demanda do VX e a gente deveria migrar? Eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram e eu já fiz conteúdo sobre isso, que é Ian, você viraria Ubermoto ou você acha que vale a pena virar Ubermoto? Pra você que não sabe, vai aparecer no card aqui em cima, eu já fiz um conteúdo sobre o Ubermoto entrevistando um Ubermoto e mostrando valores, demanda, quanto que ele ganha, incentivos, entre outras coisas. Ou seja, é um vídeo longo, mas tem exatamente tudo que você precisa saber sobre o Ubermoto, como que ele carrega a moto dele, o celular na moto dele, entre outras coisas. Vários detalhes, beleza? Sobre garupa, corredor de moto e etc. E eu vou dar a minha opinião aqui sobre virar Ubermoto, se Ubermoto vai prejudicar a gente na demanda, vai acabar com o nosso serviço, se eu acho que deveria acabar Ubermoto e etc. Vamos começar pelo básico. Eu tenho habilitação AB de motorista, eu já tive moto por 3 anos, só que faz muitos anos que eu não uso moto. Então, pra começar, eu acho que pra eu virar Ubermoto, eu teria que ter a confiança pra trabalhar com garupeiro. Porque, primeiro, não é todo mundo que sabe ser garupa, cara. Então, tem que ter experiência, porque carro você bateu o carro a massa. Moto, acidente, é muito sério. Então, não é qualquer um que pilota moto. Ainda tem a questão do corredor, tem a questão de assalto, tem a questão de pegar passageiro esquisito, vai ter a questão do assédio e etc. Mas, pra mim, o principal ponto é, eu, por ter pouca experiência com moto, eu já não viraria Ubermoto. Em relação a ganhos, eu mostrei já ganhos aqui pra vocês, um motorista de Ubermoto fazendo R$ 750,00 num domingo de moto, sendo R$ 200,00 de incentivo. Ou seja, ele fez R$ 550,00 trabalhando com Ubermoto. Aí, isso sempre vai acontecer, blá, blá, blá e tal. Pra mim, não é uma realidade. O cara estourou num dia forte, pegou incentivo. Entre outras coisas, a demanda ainda tem poucos Ubermoto, a tendência é encher mais. E eu não acho que sempre vai ser possível fazer isso. Porque se for olhar, vale a pena ser Ubermoto, porque o nosso custo vai lá embaixo. Combustível e manutenção vai lá embaixo, cara. Então, você viraria Ubermoto por questão de custo? Viraria. Mas por questão de acidente, questão de garupeiro, cansaço. Vamos falar um pouco de cansaço. Imagina, trabalhar 8 horas dentro de um carro é uma coisa. Trabalhar 8 horas numa moto, cara, você tem que ser herói. Ainda tem a questão de época de frio, época de chuva. Você acha que a demanda vai ser igual do carro? Não vai, cara. Vai cair muito. Porque a galera que busca moto, a galera quer economizar. No vídeo lá, ele me falou que 8 a cada 10 passageiros são mulheres. Então, isso eu achei bacana, achei interessante. Porque senão eu ia falar, pegar muito homem, homem esquisito e etc. Mesmo que seja um, você tá muito suscetível a assalto. Mas eu acho que não é o caso. Ubermoto, pra mim, cara, pode ser um grande lance em sazonalidades. Mas não pra quem é inexperiente, não pra quem quer ganhar dinheiro sem trabalhar, sem cansar. Porque vai cansar demais e eu prezo muito pelo conforto. Você acha que o Ubermoto vai roubar a demanda do VX e a gente deveria migrar? Já está roubando a demanda do VX. Não vai. Já está, cara. Tem mês que tá muito fraco, que você vê que, pô, normalmente esse mês toca mais. O que que tá acontecendo? Você vê o aplicativo? Tá lá no vídeo que eu falei do card aqui em cima pra vocês. Ubermoto não para, é uma atrás da outra. Principalmente em horário de pico. Horário de pico é onde a gente estourava, costumava dar preço dinâmico nas grandes cidades e etc. E não dá mais. Por quê? Galera que pega a moto, além de economizar porque não tá pagando aqueles altos preços dinâmicos, eles estão querendo agilidade e moto passa no corredor. Já está prejudicando e a tendência é piorar. Porque a Uber paga muito incentivo. Quanto mais tempo passar, mais motoristas vão conhecer, mais passageiros vão conhecer Ubermoto. Mais passageiros vão perder o medo, vão começar a usar. Então eu acho que a tendência é cada vez mais Ubermoto ficar conhecido e diminuir a demanda do BX. E ainda vai vir o 99moto, que eu já ouvi falar que incentivar demais os motoristas, os pilotos de moto. Porque, pelo que eu ouvi falar, vão pagar mais de R$ 2.000 pro cara trabalhar de moto. Então Ubermoto, sim, vai prejudicar a nossa demanda. Já está prejudicando. Eu não trabalharia como Ubermoto, mas acho que é algo que vai ser difícil de lidar e que dá pra ganhar o dinheiro se você quer ter alternativa, se você tem moto e tem essa confiança de fazer. Eu acho que cabe você entrar agora como Ubermoto, porque dessa forma você vai conseguir aproveitar os incentivos e etc. Você gostou do vídeo? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Abração. É nóis. Abração.